E os aunitas! Hoje nós estamos aqui para ver o novo teaser de temporada do League of Legends, uma mega animação que eu estou esperando muita coisa. Vou ver pela primeira vez junto com vocês, está acabando o cronômetro, já deixa aquele gostei e não esquece de se inscrever e vamos ver o que a Riot tem pra gente. Mas amanhã é uma esperança, nunca uma promessa. Esse é o Trindamere, né? Parece com a animação, aquela carta do Runeterra, né? Eita, o que é aquilo? É o Skindred? Caraca! O que? A Morgana e a Kayle juntas? Como é que é? O que? Não! O que é isso, cara? O que eu estou vendo? Caraca! Eu nunca... Nossa Senhora! A Kayle e a Morgana juntas? Caracas! Calma! 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 Quem será esse? Será que é o Master Eve? Caraca É o Yasuo, velho Que porra é essa? Caraca Caraca É óbvio que o o trem da Mer jamais iria morrer, né? Pro ovelha Moe iria pro lobo, com certeza Nossa, que pica, meu irmão Caraca Caraca Tchau. Tchau. O que está acontecendo? Eu acho que rolou um time skip aqui, né? Você deve... Tipo, essa é a Morgana do Runeterra, inclusive, tá? Porque a Morgana, ela tomou uma atualização ali de efeitos e coisa do tipo. O design dela está um pouco diferenciado em relação ao que ela realmente é. Eu imaginava que o Atrox ia lutar contra a Zolane ou alguma coisa do tipo. Mas ele está lutando contra as duas irmãs, sinceramente. Não sei. Eu estou pensando que pode ter acontecido algum time skip, alguma coisa do tipo, né? Aí depois que o Ryze vence, talvez a Zolane, aí o Atrox volta, não sei. E aí ela, sei lá, vai lutar contra a Kayle e a Morgana se junta a ele. Acho que a Rath vai soltar alguma historinha para explicar o que está acontecendo aqui. Todas as coisas que acontecem nessa animação são 100% canon, tá? Importante citar isso aqui para vocês. Mas, nossa, essa Morgana linda. Adora a Morgana, cara. Nossa, a Morgana é tudo de bom, né? E o Yasuo está velho também, né? Caraca, mano. O Yasuo está velho. Será que vai ter o skin do Yasuo velho, mano? Que viagem. Então, o Yasuo viveu a sua vida inteira em desgraça, né? Viveu a sua vida inteira como um rolaninho, alguma coisa assim. Achei bem interessante isso. Bem legal mesmo, cara. Eu gostei muito dessa animação. Caraca, mano. Esse personagem, eu não sei se eu conheço ele de algum lugar ou se lembra. Alguém sabe que personagem é esse? Eu vou fazer uma análise mais profunda depois. Mas, nossa, achei muito bom, cara. Achei muito bom mesmo. Gostei muito. E vocês, gostaram? Escreve aí nos comentários. Tchau, tchau, tchau.